Música Ansiosa? Primeira vez? Entendeu o treinamento direitinho? Entendi Bora pra cima? Eu sou o Brisa, vou levar a Bruna Faltar de paraquedas aqui na São Paulo Paraquedis Para cima da Bruna Eu howl at the moon with friends E aí o sol came crashing in Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, a lot of stuff on the show Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm never gonna look back Oh, 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 oh I'm never gonna give it up No, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life Estamos voando E a hora que tinha pra ver que o chifre também marcha A volta é de Paracelada agora, tá vendo? Já é, ok Vamos embora Tá bonito ou não? Tá bonito E aí, tá tudo, velho E aí, acha que tá alto? Tá tudo bem Olha na minha mão, olha, ó Olha na minha mão Olha na minha mão A gente vai a gosto Não chegou nem na metade Não chegou nem na metade Não é? Vamos lá, vamos lá, o melhor Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, make me over I'm all I wanna be A walk and study In demonology Hey, so glad you could make it Yeah, now you really made it Hey, so glad you could make it now Hey, there's only us But now, when I wake up When I wake up, get my make up It's too early for Valeu 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 E aí E aí Ótimo Olha pra mim, que barque gostou mais, hein Aqui é da Linde ou passeando aqui? Aqui é da Linde, o portal Aqui também tá Linde O que é isso? É muito bom Eu assisti U pennsy roa Já entrou a história, corpinha? É bacana a foto ala e a презento Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conta moça como foi a aventura Tá vindo? Graças a Deus Foi muito bom, pulo em paraquedas Pensa numa menina doida Quase 4 mil metros, mais de 200 por hora Toca aqui Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela Nota 10 Aí sim